E hoje o Bundo é mapa pequeno, é, mapinha pequeno, vamos conhecer esse mapa aqui que está no modhub pesada para todas as plataformas, mas ele é um mapa para fazendeiros pequenos, tá? Como vocês já podem ver, né? Campinhos pequenos, mas não se preocupe, ele também pode ser para fazendeiros grandes, é, já vou explicar o porquê, ele pode ser para fazendeiros grandes para começar do zero, inclusive, inclusive, é, então esse mapa aqui está no modhub para todas as plataformas e é o Homestead Economy, Homestead Economy está no modhub para todas as plataformas, foco dele, fazenda pequena, tá? A decoração aqui da vila, da cidade, é assim, ó, pequenininho, ele foi baseado, por mais que ele é fictício, mas ele foi baseado numa vila lá da Hungria, Hungara, né? Uma vila Hungara, na Hungria, então ele tem esses campos assim, tradicionais, retos aqui, né? Mas ele tem uma borda, apesar do mapa, depois eu vou mostrar para vocês, mas a borda do mapa, ele deixou aberto para vocês expandirem e fazerem do jeito que vocês quiserem, totalmente personalizável, esse mapa é personalizável, mapinha personalizável, o mapa em si, a parte decorada da vila aqui é bem pequenininha, vocês já vão ver, mas por fora lá, ó, daquelas árvores lá, ó, é tudo aberto e tudo personalizável, tá? Então assim, ao mesmo tempo, isso aqui serve para quem está querendo jogar como fazendeiro pequeno, quem gosta de mapa pequeno, né? Diversos campinhos pequenos, né? E tal, mas ao mesmo tempo, você pode, claro, caso você tenha paciência, né? E sabe decorar e trabalhar com paisaginos, você pode estar fazendo o seu mapa ao redor lá, daí campos grandes, tá? Porque daí o restante do mapa por fora aqui é tudo grande, né? E tudo aberto para você trabalhar do jeito que você quiser, mas a vilazinha, ó, é pequenininha, bem curtinha, bem curtinha, pequenininha, ó, aqui se eu não me engano aqui são todos os pontos de venda, ó, tem loja, tem, é, os pontos de venda, tem comerciantes de animais, tudo aqui, tá? E a nossa, nossa casinha fica ali no fundo, né? Nossa casinha fica aqui no fundo, ó. Segundo o criador, isso aqui ele se baseou na antiga terra natal dele, a antiga terra natal dele, né? Claro que não é relevo real, mas é baseado lá na região dele, né? Na Hungria. Então tá aqui a nossa sedezinha, tudo aqui é personalizável, inclusive, tá? A sedezinha aqui, tudo é vendável, tá? Você não consegue, você consegue vender, mas se você se arrepender, né, e quiser ter essas construções de volta, não tem mais. Adiós, né? Adiós daí. Vendeu, vendeu, não volta mais atrás, tá? Beleza? Então bora ver o PDA e depois a gente sobrevoo pra vocês entenderem melhor, tá? Então tá aqui, ó, o mapinha ele é pequeno, como vocês viram, bem pequenininho, mas toda essa área verde aqui ao redor é pastagem. Tem um relevo leve, tem algumas ondulações, então aqui tudo é personalizável. Seria pra você começar do zero daí. Mas não, eu não gosto, não sei o que, eu quero terraninho pequeno, então fica aqui dentro, quer terraninho pequeno, fica aqui dentro, tá? Enfim, né? Pra todos os gostos. Mas o que nós começamos aqui, ó, com esses dois terraninhos aqui, mais uns campinhos aqui no fundo. Dá pra emendar, beleza, dá pra comprar tudo, tá? O terraninho pequeno, né? Como vocês podem ver, ó, 38, 25 mil, bem pequenininho, baratinho, né? Nossa casinha aqui, ó, tem o sino de veículos, tem aqui os pontos de venda que eu falei, né? Loja, comércio de animais, tudo mais. Aqui eu acho que tem outra, tem outra sedezinha aqui, se eu não me engano, aqui, ó, eu acho aqui, ó. Inclusive tem serraria aqui também, tá? Além disso, ele conta com algumas culturas adicionais ao mesmo tempo. No calendário aqui, você não tem alguma... No calendário não, né? Você não tem algumas culturas como cana e... Cana, azeitonas e... Algodão. Cana, azeitona e algodão, né? Mas você tem aqui alfafa e cenoura, tá? Cenoura, esse aqui é por fora, tem cenoura aqui mesmo. Então se você não tiver a plátina, vai ter cenoura aqui também, tá? Não se preocupe, eu tô com a plátina instalada, mas ele fala aqui que a cenoura, ele tem tanto quanto a alfafa tem cenoura aqui também, tá? Aí o calendário, húngaro, né? Ó, pouquinho modificado, húngara, como você já pode ver, não tem cana de açúcar e nem algodão. Pontos de venda, tem pontos de venda aqui para as produções, para culturas, produções, produções a gente vai ter alfafa e alfafa rei, né? Que é feno, né? E aí cenoura, né? Que é a cenoura que ele colocou aqui. Para plátino não tem e para prêmio tem ponto de venda assim. Animais, começamos com pasta e ovelha e galinhas, contratos ativos, tá? E temos uma cadeia de produção, temos uma fabriqueta aqui de queijo e manteiga, né? Um laticínio pequenininho aqui, tá? Aí nossa garagem, nossa garagem, vamos lá, começamos com básico no básico, um tratorzinho, uma colheitadeirinha, reboque, barra de corda, cultivador, semeadeira, só, lamenta. Questão de construções, não tem nada que vem com ele e também não tem nenhum mode dependente, tá? Silo, container, nada, ó. Tudo, tudo padrão, tudo padrão nesse quesito aqui, tá? Estufas, geradores, enfim. Animais, alimentação é modificada, ó. As vacas, então, vocês já podem ver, ó. Come tudo, as vacas do cara aqui come tudo, ó. Acilade, trego, milho, tudo, alfafa, tudo, 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 tudo. Ah, cavalos também modificado, porcos também modificado, oveias também modificado, né? Vai, aqui vai só alfafa, mas galinhas também modificado, ó. Vai várias, inclusive também vai o milho, né? É, o restante aqui tudo padrão, outros padrão. Paisagismo, temos várias pinturas, tá? Temos várias pinturas, inclusive tem umas lajotinhas aqui, né? Aqui eu consigo pintar, consigo pintar, tem essas outras lajotas aqui, enfim, terra, né? É, árvores, temos as árvores americanas, tá? E plantas, né? Temos algumas plantinhas aqui, inclusive temos terrenos já cultivados, ó. Temos os terrenos cultivados, temos um terreno, é, esse aqui, gradeado, né? E o arado aqui, ó, o arado. Ah, não, esse aqui é com os sulcos, ó, esse é com os sulcos aí, ó. Com os sulcos, gradeado, cultivado. Ah, não, esse é o arado e esse aqui é o cultivado. Então você pode fazer campo assim, ó, tá? Só, ó, colocar aqui, você já tá fazendo os campos, ó. Né? Legal, né? Aqui você já vai fazendo os campos, ó. Detalhe, primeiro pinta, tá? Como vocês viram aqui, ó. Ela ficou, a grama ficou ainda aqui, né? Então, primeira coisa, pinta, né, ó. Pinta pra tirar a grama. E depois, passe isso aqui, ó. Porque daí, não fica a grama no meio, tá? Só esse detalhezinho, né? Caso você não queira fazer quadrado, né? Unir os campos, enfim, ou aumentar aqui pra fora do mapa, né? Você pode estar utilizando isso aqui pra criar os campos, né? Mas daí tem que pintar primeiro pra não ficar a grama pelo meio, tá? Só esse detalhe. Questão de venda. Vamos aqui. Fábrica não tem nenhuma. A única fábrica que nós temos instalada no mapa já é nossa, né? Que é o laticínio. O resto vai ter que comprar na loja, né? Terrenos, vamos comprar tudo aqui, então. Pra mostrar pra vocês, né? Ah! Comprou aqui, ó. Não tinha lá pra comprar na opção lá, mas quando eu comprei o terreno, veio. Vem a serraria e o biogás. Aí, ó. Que coisa. Aí, compramos tudo, né? Como vocês podem ver. Compramos tudo, sem problema nenhum. Inclusive, aqui tem mais um passe de vacas e de porco aqui, né? Eu acho que aqui é outra fazendinha. Não sei aqui, ó. A que apareceu aqui, né? E vender, né? Então, aqui vende tudo. Que nem eu falei. Só. Você clicou aqui no meio, ó. Tem uma decoração por aqui que você vende, ó. Tá? Deseja vender farms? Prefabs? Eu não vou vender porque vai tirar as decorações, né? Eu vou vender, ó. Galpão. Você vende tudo aqui. Só que, né? Depois você não consegue colocar mais de volta, né? Que esse aqui não tem na loja, tá? E bora sobrevoar, então, pra gente ver, né? Mapinha. Eu achei ele bem bonitinho. E eu acho até interessante pelo fato de que você pode começar pequeno. Ah, fazendeirinho pequeno, tratorzinho pequeno, valmetinho e não sei o que. Aquela coisa toda, ó. Bem legalzinho. Tem muita comunidade por aí que é nesse estilo, né? Que é pelos interiores do Brasil, né? Ah, começa pequenininho. Vai, vai emendando os campos. E depois, se você não quiser mais, ó. Vamos indo pra cá. Se você não quiser... Não, vamos pra cá. Vem, ó. Vamos pra cá que é mais perto, ó. Se você não quiser mais ser pequenininho, né? Ó, você vai emendando, vai emendando e vem pra fora, ó. Porque não tem colisão aqui, ó. Então, no fim do mundo aqui, ó, não tem colisão, ó. E daí você tem tudo o resto aqui pra emendar, ó. Fazer, decorar, enfim, fazer o que você quiser. Ah, isso aqui é um mapa personalizável. Completamente personalizável. O fim do mundo tem uma borda de árvores ali pra você ficar dando aquela disfarçada, né? Mas o mapa mesmo, decorado, né? O mapa é tudo isso aqui, mas o mapa decorado mesmo é só lá, né, ó. Mas você tem toda essa área pra você fazer o que você quiser, né? Se você for um cara criativo, tem paciência pra trabalhar com paisagismo, aquela coisa toda. Você faz a big de uma fazenda aqui. Você faz até cidade, né? Tem tanto modo de decoração e coisa. Você vai até cidade aqui, né, ó. Já deixou com algumas ondulações, né? Pra você também ter aquele morro, aquela coisa toda, né, ó. E o mapa em si é esse aqui. Bem interessante. Então, você pode começar aqui pequenininho, ó. Você pode começar aqui pequenininho e depois ir expandindo, né? Depois você vai aumentando, enfim, vai criando cidade. Você pode criar uma cidade, uma fazenda grande lá fora. Que aqui dentro você cria uma região mais pequenininha, pra fazendeiros pequenos e assim por diante, né? Basta ter paciência e criatividade, né, ó. Muito legal, né? Interessante o conceito dele, né, de fazer o mapa aqui, né, ó. Bem bonitinho também, bem decoradinho. Ele é bonitinho, ó. Esses mapinhas pequenos, eles são bonitos, bem decorados. Mas... Quando você fica preso só no mapa pequeno, aí já é complicado. Aqui no caso é bom porque ele deixou liberdade pra gente vir pra tudo quanto é lado, né, ó. O mapa mesmo, a gente tem acesso ao mapa inteiro aqui, né, ó. Aqui em cima fica esquisito as bordas porque eu tô alto, né, mas você não vai jogar nessa altura, né. Mas, ó, tá aí, ó, mapinha de hoje, né. É, como que é? Homestead Economy, né, Homestead Economy. Muito legal, mapinha que tá aí no mod run pra todas as plataformas com foco. Fazendeiro pequeno? Fazendeiro pequeno ou pra começar do zero também, né. Vai saber, né, enfim. A escolha é sua, beleza? Aquele abraço, até o próximo vídeo. Fui! Fui! Fui!